Olá, pra você que está vendo esse vídeo pelo YouTube, seja bem-vindo. Pra você que está vendo esse vídeo pelo site do Contas Gerais, seja bem-vindo também. E hoje nós vamos mostrar pra vocês o abofador frigideira, tá? Além das descrições do produto que tem aqui em cima, nós vamos detalhar um pouquinho mais ali pra vocês terem uma ideia de como ele é. Vou pegar pra vocês darem uma olhada. Este é o abofador frigideira. Vou mostrar mais de perto pra vocês aqui. Então esse produto aqui, ele vai no escapamento dos caminhões. Ele tem a trava. Então você coloca ele no escapamento dos caminhões. Trava. Ele. Passa a corrente. Então ele está utilizado pra entrar em usinas, pra evitar a faísca do escapamento dos caminhões. Então esse daqui é o modelo frigideira. Então tem toda a descrição pra que ele serve certinho aqui. Então caso vocês tenham alguma dúvida desse material, só entrar em contato conosco através do e-mail contato.comprasgerais.com.br Estamos à disposição. Muito obrigado. Tchau. 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 Obrigado.